Alô galera do rodeio, aqui quem fala é Gleidson Rodrigues, os agrobóis dá, o DJ Cris no beat dá, o Gleidson Rodrigues também dá. Eu cheguei no rodeio, a galera traiada, o DJ Souto Som, eu agito a bancada, hoje de manhã cedo, já rolou cavalgada, dez quilômetros e meio, de rodão e cachaça. Oh muchacha, quando terminar o rodeio, vou te levar pro céu, arena redonda vai ser a cama do motel, pode vir sem medo, só confia no peão, que amanhã cê não esquece o cara do chapelão. E depois do show, o que que vai rolar? Dá, 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 dá beijinho nas meninas, dá, 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 o Gleidson Rodrigues dá, 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 os agrobóis também dá, 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 dá beijinho nas meninas, dá, 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 e a galera da faculdade, dá, 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 e a galera do interior, dá, 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 dá beijinho nas meninas. Dá, 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 a semana inteira na colheitadeira, não paro nem pra descansar, mas no fim de semana rodeio, me chama, como é que eu não caio pra lá? Tem cerveja gelada, mulherada brava e hoje ninguém me segura, fim de semana com ela, e pra roça só volta segunda. E depois do show, o que que vai rolar? Dá, 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 dá beijinho nas meninas, dá, 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 o Gleidson Rodrigues dá. Dá, 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 o Cris Nubit também dá, 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 dá beijinho nas meninas, dá, 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 dá. E a galera do Tik Tok, dá, 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 e todo mundo na dancinha, dá, 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 dá beijinho nas meninas, dá, dá, dá. Gleidson Rodrigues, Gleidson Rodrigues, Cris Nubit, os Agroboy. Gostou? Então você também pode dar.